Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566! Então, galerinha, mais um vídeo pra vocês diretamente do canal Jardim 566! Galera, hoje eu quero fazer algo que eu não tinha feito ainda, tá? E já fazendo em comemoração, eu vou comentar com vocês que eu não comentei em nenhum vídeo. No último dia 19 de novembro, nós aqui no canal fechamos 4 anos que eu postei meu primeiro vídeo lá atrás, um vídeo meio que de fotos com música de fundo e tal. Um vídeo que eu fiz pra minha mãe, pra meu padrasto, minha família, minha irmã, né? Todo mundo verem esse vídeo. Eu tinha feito uns videozinhos e eu queria mostrar pra ele as fotos que a gente tava viajando pela primeira vez no Uruguai e nas lavouras, enfim, né? Na época do arroz lá. E aí, é... peguei e digo assim, cara, como é que eu vou mandar? Pelo WhatsApp não ia as fotos? Até foto ia, mas não ia os videozinhos que eu fazia, né? E eu decidi fazer, cara, vou criar um canal no YouTube, um canal só pra mim, e aí vou mandar o link pra minha família pra eles olharem esse vídeo aí. E assim surgiu o canal Jardim 566. Então lá no dia 19 de novembro, foi minha primeira postagem há 4 anos atrás. Então fechou 4 anos que a gente começou a postar vídeos. E com isso eu coloquei lá que o dia 19 ia fazer um vídeo e tal, uma retrospectiva dos 4 anos e acabei não fazendo. Portanto, aí agora pensando nisso, decidi fazer o seguinte, vamos fazer uma retrospectiva de 2020? Quem sabe, né? Uma retrospectiva de 2020 com vários vídeos, o que aconteceu, por onde a gente andou, e a gente esteve lá no Chile, a gente esteve na Argentina, estivemos passando pela Patagônia, a gente esteve em vários lugares aí durante 2020, né? A reforma do Cadete foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida, era um sonho meu, consegui realizar, e vocês nos acompanharam aí pelo outro lado, né? A gente fez parceiros com a LocuSom, a gente esteve com a Transportes Grau, a gente teve caminhões novos na empresa onde eu andei, testei, passei a ser instrutor da empresa, falei pra vocês, né, que eu estava morando em Chapecó. Então assim, um monte de coisa aconteceu, uma reviravolta aí na minha vida, e foi em 2021. E ao mesmo tempo, toda essa pandemia aí, que a gente não podia sair, não podia fazer muita coisa, então, foi meio complicado o ano, o ano foi complicado pra muita gente, mas ao mesmo tempo que foi complicado, pra mim, foi legal. Teve muitas coisas novas, onde eu conheci muitas coisas, realizei alguns sonhos como o do Cadete, como falei pra vocês agora, e também passei a ser instrutor de condução econômica, um simples motorista, que fazia pouco tempo que era motorista, né? E aí passei a ser instrutor, isso aí pra mim também foi uma grande conquista profissional que eu tive nesse ano. Então assim, ó, a partir de agora, eu vou colocar um pouquinho, um vídeo aí na sequência, um pedacinho de cada momento desses aí, pra vocês aí do outro lado, relembrarem, comentarem, né, curtirem junto comigo. Aqueles que estão chegando, que não viram os outros vídeos, também vão ver esses momentos incríveis que a gente teve, lá nas Cordilheiras dos Andes, lá em Chiloé, lembra lá em Chiloé, lá naquela ilhazinha, lá embaixo do Chile lá, a gente teve lá no Porto Mon, a gente teve, é, cara, a gente foi em muito lugar, a gente andou na Patagônia também, vídeos incríveis, né, retornando à Patagônia depois de algum tempo, então assim, ó, muita coisa boa aconteceu esse ano aí, nessas nossas viagens, beleza? Convido vocês então, a partir de agora, relembrarem um pouquinho desse tempo, beleza? Beleza! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galerinha então, espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham curtido, relembrado comigo Esses momentos tão incríveis que a gente passou durante esse ano de 2020 Novamente quero desejar um ano próspero, um ano de paz e amor De muita saúde, principalmente saúde, que esse ano passado foi complicado para todos nós Quero desejar um ano de muita glória, muita paz E que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida Que esteja tocando no seu coração, tocando na sua mente E não só da sua vida, mas da vida de todos os seus familiares Você que está aí no caminhão, você que está aí na sua casa Você que está aí no seu trabalho nesse momento Manda aquela fugidinha para ver o nosso vídeo Você que de repente está em um hospital, você que esteja, sei lá Esteja viajando, enfim Você esteja de férias também, que é muito importante essa época das férias Mas quero desejar que Deus esteja fortemente tocando na sua vida Que você seja uma pessoa muito abençoada por Deus E que Deus toque o seu coração e toque o coração de toda a sua família E que traga muita paz e amor Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um E... Amém